A saúde está mal, está bem, não está. Está mal, como a educação está mal no Brasil inteiro. Não é que a gente ache, porque está mal não possa melhorar. A gente tem que fazer todo o empenho para melhorar. Em relação, eu assumi um compromisso aqui, diante dos colegas vereadores, que, enquanto não tivesse um médico atendendo no conjunto da Vozir Maia, que geralmente o médico que atende no conjunto da Vozir Maia é o mesmo que atende na comunidade de Coroalímpia e em outras regiões, Bom Jesus, etc. Eu atenderia no sábado e o colega Marco Aurélio atenderia no outro sábado. Eu fiz todo o atendimento. Marco Aurélio não fez o atendimento. Eu cheguei para a secretária Monta e disse, Bom, eu assumi o compromisso. Ele disse, se ele não está cumprindo, eu já fico dispensado do compromisso que eu assumi. E ela me disse que estava contratando um médico, porque, na realidade, a área de saúde, o médico é difícil querer assumir o PSF, o interior, porque aqui todos os colegas sabem que existem vagas, ou melhor, a serra está sem cobertura, Santa Teresa está sem cobertura, e atendimento do PSF na parte do médico. E, na realidade, existe uma dificuldade muito grande, porque não é sem querer ser antiético, mas o médico bota uma certa banca. Não, não vou atender em Santa Teresa, porque tem muita porteira, não vou atender na Serra, em Manda da Coelho. E, na realidade, fica difícil sanar uma situação dessa. Então, eu quero dizer ao novo colega, ao vereador, que, diante do que a Serra falou, eu procurei cumprir minha paz. Mas, agora, ele disse que não ia ter condições de cumprir o que tinha falado aqui, o ósseo, o colega, o ósseo é testemunha disso, que, na hora que eu me prontifiquei, um sábio atenderia, no outro seria ele, ele disse que não tinha poder de ficar do plantão, aí eu disse para a secretária que procurasse sanar a situação. Porque eu fiz um atendimento, dois sábados seguidos, pensando em que isso ia amenizar a situação do plantão na segunda-feira, foi o contrário. Se na segunda-feira eu atendi 120, não sabe o atendimento do Columbo da Rosê, na segunda-feira seguinte, deu 138. É uma situação complicada, que a gente não sabe nem como sanar. Eu agradeço a sua ter lidado a essa oportunidade. Obrigado, Nossa Excelência, eu quero que fique registrado em ata, pelo seguinte, aos populares que estão procurando a minha pessoa, e reclamando, e com certeza eu comprovei que é verdade, e isso não pode ficar assim. Eu, como vereador, como o vereador Walsh, o Luiz, o vereador Arito, o Salles Araújo, o Pialdo, o Torcinho, o Maricanor, nós vereadores não podemos deixar o que está acontecendo. O que é que está acontecendo? A área de Santa Tereza está descoberta faz uns 50 meses. Certo? Então, a área da vazinha continua também descoberta do médico. Então, o que acontece é que o pessoal está sem médico, procura outros médicos, particulares e cidades incongentes como a SU, os médicos passam exames, os pacientes procuram os vereadores e a gente contribui com alguma forma, com alguma passada, o que a gente pode fazer? A gente leva um, traz outro, e o que acontece quando chega, o resultado não tem a quem mostrar. Por que não tem a quem mostrar? Por que não tem o médico na área? Aquele paciente tem o direito de ir ao hospital e mostrar seu exame. Mas lá no hospital só é urgência, concordo? Mas a partir que tem a médica na sua área, quer dizer que a pessoa vai morrer porque lá em Santa Tereza não tem médico? Só vai vir para o hospital quando tiver para morrer? Quando tiver uma urgência, tem que ser uma fatura exposta? Tem que ser o quê? Tem que estar com infarto? Não. Eu acho que está errado é não colocar o médico na região, porque as equipes já vêm baleadas, vêm de muitos anos. Não tem sete equipes funcionando. Nunca passou de quatro. Eu acho que só tem aquele rebandejamento, tiro de uma área e bota o outro para não perder a faca. E o dinheiro das sete equipes está distribuído em quatro. os médicos não têm aumento não. Eu acredito que seja o mesmo de sete mil reais. Que há sei quantos anos atrás era sete mil reais, seis, sete mil reais. Pague bem. São sete equipes. Se o governo bota 95 mil, vamos fazer um esforço e pagar pague 15 mil ao médico para ver se falta médico. Chegue e tenha a carga horária do médico porque o médico além de fazer o PSF é feito um acordo para cobrir o hospital e o médico tira um dito de plantão de graça lá no hospital. Que doutor assim não é funcionário mais da prefeitura. Ele é só funcionário do estado. Mas tem que tirar um dito de plantão no hospital porque cobra o PSF. Posso acrescentar? Pois não, não, vereador. Não sou funcionário do estado, sou aposentado. Aposentado. Com certeza, me desculpe, já sabia dessa informação. Quer dizer, o que é que acontece? Tem mérito do município? tem. É uma nicharia, o salário, é vergonhoso, é R$ 800. É vergonhoso, mas então o prefeito ou melhora ou chefe e diz a sua carga horária é essa. Você vai ganhar R$ 800? Não. Então peça a demissão. Porque quando você pede a demissão, você sai da culpa. Agora, quando você é funcionário, você tem que dar seus pedidos em 40 horas. Eu, R$ 800, não dá para mim. Então, eu peço a demissão, o prefeito não dá para mim. Agora, se você aumentar para R$ 2, R$ 3 mil, vou vir dar meu plantão, eu vou vir dar meu expediente. Então, o que é que acontece? É uma coisa iniciativa. A gente não pode aceitar o povo ficar procurando dentro da rua. Eu liguei, não, vereador, não estou assim. Seis vezes para a vossa excelência e, por incrível que pareça, eu acho que a vossa excelência tinha saído para o sítio e o telefone estava fora de área. Eu tinha passado de frente à casa até tinha visto a vossa excelência lá. Aí, eu liguei e era pessoa com exame, uma cunhada, três pessoas com vários exames já prestam a se vencer. Doente. Precisava por quê? O médico, o hospital, não aceitava elas demonstraram. Não aceita? Como é que não aceita? Se a pessoa não morrer, vão descobrir por 30 dias se você está com uma doença, eu vejo essa propaganda, olha, faça exame para vocês não deixarem para alguma hora. Tem que ser diário em três em três meses. Falou, está aqui. Obrigado. Obrigado.